A Torre Vasco da Gama será o edifício de lazer mais alto de todo o país. Com 120 metros acima do nível do Tejo, é uma das mais imponentes construções do recinto. Custou 2 milhões e 700 mil contos. Durante a Expo, será nesta torre a representação da União Europeia. Os arquitetos da torre deram-lhe a forma de caravela quinhentista, réplica em botão, ferro e madeira, da embarcação utilizada por Vasco da Gama na aventura até aos mares da Índia. A torre será um mastro. No topo do mastro está o cesto da Gávea. Neste momento, nós estamos no piso superior do cesto da Gávea, que é o terraço panorâmico. Quantos metros de altura? 105 metros de altura. O cesto da Gávea, de onde os marinheiros terão visto primeiro as terras da Índia. Durante a Expo, vai estar aberto o restaurante e o terraço panorâmico para as pessoas visitarem e terem uma visão magnífica da Expo, dos 104 metros de altura, um restaurante da primeira categoria. Um olhar atento desvenda ainda os outros alicerces do navio, o longo mastro de 120 metros de altura e a vela, esta estrutura metálica. Aprolhe o navio, depois de pronta, será uma imensa esplanada de betão, revestida à madeira. Nos três pisos da base, funcionará durante a Expo o pavilhão da União Europeia. No futuro, o edifício será vendido para escritórios, podendo mesmo acomodar-se no interior o museu. A torre ficará pronta quase em cima da data da Expo, ou os gestores do edifício acreditam que será a prova de sismo, mesmo tendo sido erguido perto de uma falha sísmica.